Kelly, espera! Eu só queria dizer que se precisar conversar... Eu não sei mais quem eu sou. Tudo que eu sei é que tô cansada de ser a namorada do Ted e eu não consigo seguir em frente. Isso leva um tempo. Eu sei, mas... Ai, o Ted ainda está aqui. Sempre vai ser assim, Kelly. Mas com o tempo... Não, Marco, ele ainda não se mudou. O Ted ainda está aqui. Espera aí. O quê? Ele não tá entendendo e eu já magoei tanto ele. Eu posso tentar falar com ele. Sério mesmo? Bom, talvez ele escute você. Você é o melhor amigo dele? Eu sou? Pode entrar. Aí, dentro? No seu cabelo? Vem cá, Belo. Entendeu? Vem cá, Belo.